LF Almeida Hortifruti, frutas, legumes, verduras e muito mais pra você e sua família. Pensando sempre em uma vida saudável, nossos produtos são selecionados. Qualidade e preço baixo fazem parte do nosso dia a dia. E em breve, mais uma loja para sua comodidade em Teresópolis. É isso mesmo! LF Almeida Hortifruti, também na Avenida Lúcio Meira 695, em frente ao Hipermercado Extra. Não perca nossa inauguração nesta quarta com promoções imbatíveis. Confira algumas ofertas. Aimpim, R$ 1,89 o quilo. Batata lavada, R$ 0,99 o quilo. Alho, R$ 15,99 o quilo. Batata doce, R$ 0,99 o quilo. Cebola graúda, R$ 0,99 o quilo. Duas verduras por apenas R$ 1,00. É isso mesmo! Duas verduras por R$ 1,00. E visite nossa sessão de frutas. Maçã-gala, goiaba, banana d'água, laranja-pera por R$ 1,99 o quilo. Imperdível! Promoção por tempo limitado. Você é nosso convidado! LF Almeida Hortifruti. Vida saudável em sua mesa.